Seis dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas pra dentro. Êxodo, versículo 20, capítulo 20, perdão, versículos 9 e 10, palavra de sabedoria. Você também tem que descansar. Muito bem, eu quero falar com você que está me ouvindo agora, nessa palavra, sobre a importância do descanso. E sabe, hoje você está aí, com a cabeça doendo, sentindo até algumas dores pelo seu corpo, irritado demais, brigando com todo mundo, aperreando seu marido ou aperreando sua esposa, porque você não dá importância a essa palavra, porque você não está descansando, porque você não está dormindo bem. E veja que a palavra de Deus, ela tem tudo pra gente. A palavra de Deus, ela nos ensina sobre tudo mesmo. Há algumas pessoas que levam essa palavra a sério e aí caem no desequilíbrio, né? Querem descansar demais, sempre está disposto, parece um potrinho, né? Esse cão moçando. Pra esses, a Bíblia diz, vai ter com a formiga preguiçoso. Descansa, descansa, dorme de tarde, cochila. Ai, sábado e domingo dorme tanto, meu Deus do céu. Isso aqui é o desequilíbrio dessa questão. Mas aqui a palavra de Deus está falando pra nós despertarmos pra essa importância aqui. Ei, não é pecado não, você descansar. Você precisa, seu corpo precisa. E o Senhor está aqui orientando, olha, separa um momento de descanso. Aqui ele fala sobre um dia, o sábado. O sábado. Isso aqui é uma discussão, alguns estudiosos da palavra discorrem sobre esse tema de uma forma. Algumas pessoas falam sobre o sábado, outros cristãos afirmam que o domingo foi o primeiro dia da semana na antiguidade, porque foi o dia que Jesus ressuscitou. Nós guardamos o domingo como o dia do Senhor. Eu não quero entrar no mérito dessa questão. Porque eu vejo Jesus trabalhando no sábado, curando, pregando. Jesus também não proíbe os seus discípulos. Há algumas pessoas que levam ao extremo e dizem que a gente não pode fazer absolutamente nada no sábado, no domingo. Mas eu quero com você meditar no nosso descanso e na necessidade que nós temos disso. E saiba que quando o Senhor nos direciona a ouvir certas palavras é porque nós precisamos dela. Porque o Senhor só dá comida que a gente precisa comer. Você está precisando descansar, meu irmão. Dormir melhor. Separar um dia. Para você guardar como aquele dia é o dia de descansar. Isso não é errado. O que você não fez na semana toda, nesse dia separado, você também não vai conseguir fazer. Mas você fica lá, em cima daquilo que você não consegue fazer. E às vezes até deixa de fazer o que você consegue. Você está entendendo? Jesus está explicando aqui que esse dia separado, ele foi criado como uma bênção para o nosso bem. Você tem direito de descansar, de desfrutar da bênção de Deus. De estar com a sua família, de colocar as pernas para cima. Deixa as roupas para lavar na segunda-feira. Deixa as coisas para fazer a faxina para o próximo sábado. Mas você tem direito de desfrutar das bênçãos de Deus. Tem pessoas que passam a vida inteira conquistando, conquistando, conquistando. Ajuntando, 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 ajuntando em celeiros, como diz na palavra. Mas não para para desfrutar das bênçãos de Deus com a sua família. Isso é exercício. A gente precisa parar e dizer, Senhor, me ajuda a ter mais tempo com a minha família e tempo de qualidade. Vamos ver aqui, amado, o significado do sábado na Bíblia. Sábado em hebraico significa dia de descanso. O descanso na Bíblia é uma bênção. Uma bênção. Então, a gente precisa notar aqui que a ordem para descansar é um mandamento. Porque a cultura da gente é a gente descansar só quando não tem nada para fazer, não é assim? Acabei tudo. Vou descansar. Deixa eu dizer uma coisa para você, não vai acabar nada. Porque sempre vai ter uma coisa para fazer, viu? Se não tiver, você arruma. Não é assim o serviço de casa? Uma vez eu estava varrendo a casa, o jardim. Aí minha mãe chegou, meu pai, ficaram conversando e eu lá varrendo. Aí minha cunhada Ana, eu não esqueço disso que ela falou. Ela falou, Clarissa, senta aqui com a gente, que serviço de casa não para nunca. Eu falei, é mesmo, soltei lá a vassoura. Fica aí com vocês. Serviço de casa e trabalho e tudo que a gente tem não para nunca. Então, você vai deixar só para descansar quando todos os serviços acabarem? Não. Esse dia nunca vai chegar. Então, você nunca vai descansar? É por isso que o Senhor diz, epa, para tudo. Para tudo. Ele está ordenando aqui claramente. Se quiser conferir, está lá em Êxodo 20, 9 e 10. Capítulo 20, versículos 9 e 10. Seis dias trabalharás e farás toda a tua obra. Ele está ensinando para a gente, ó, Clarissa, trabalha. Faz tudo. Dá tudo de si. Marca as tuas agendas. Mas deixa um dia para o Senhor e para você restabelecer as suas forças. Para você estar em família. Para você descansar o seu corpo. Amado, amada, o corpo e a mente da gente precisam de descanso. Isso aqui é fato. Existem muitas pesquisas que mostram que a falta disso, dessa pausa, desse relaxamento, trazem muitos malefícios. Sabia? Muitos. Você fica mais irritado quando você não descansa. Você fica mais ansioso. Você fica mais estressado. Você perde o foco. Você sabe o que é você querer prestar atenção numa coisa e você não conseguir prestar atenção naquilo? Você está lendo um livro e depois, quando passa a página inteira, você faz o que foi que eu li. Não leu nada, porque você não tem foco. Por quê? Porque você não está descansando como deveria descansar. Perda de memória. Anda esquecido. Você não está dormindo bem. Deus está te alertando para isso. Descansa. Dorme bem. Separa um dia na semana para você descansar com a sua família e para entregar ao Senhor. Produz menos. Às vezes você acha que você ficando até três horas da manhã produzindo, você está fazendo o melhor. Não está. Eu sei o que é isso. Eu também sofro desse mal de querer salvar a humanidade até três horas da manhã. Ninguém consegue salvar a humanidade até três horas da manhã. Às vezes você acorda mais cedo e em meia hora você consegue resolver o que você não conseguiu resolver até três horas da manhã. Porque você dormiu. Porque a tua mente está tranquila. Porque você está desperto. Porque você está focado. Você está entendendo? E se aplica em tudo. Muitas vezes eu quero já ir dormir tranquila em relação ao meu programa, programa que eu faço aqui de manhã. Eu digo, Deus me dá uma palavra e fica uma hora da manhã, duas. E tem hora que aí Deus fica, vai dormir, vai dormir. Aí eu durmo. E quando eu acordo, Deus fala comigo. Eu trago a mensagem aqui. É só um exemplo. E se aplica em tudo na nossa vida. A falta de descanso. Além de deixar você irritado, estressado, perder o foco, sem memória, dificuldades com a memória, com a tensão, diminuir sua produtividade. Pode trazer problemas físicos também. Problemas físicos, Clarissa, sim. Não afeta só a sua capacidade mental, não. É doença no coração, é diabetes, é câncer, pressão arterial elevada, derrame cerebrais. Não para. O seu corpo é uma máquina. E se a máquina não for bem cuidada, pifa, minha irmã. Você quer pifar? Em nome de Jesus, não. Receba do Senhor. Essa palavra é do céu para você. Deus tem cuidado de você. Cuide de você também. Você fica, Senhor, cuida de mim. Senhor, cuida de mim. E Deus está dizendo, cuide de você também, minha filha. Cuide de você também, meu filho. Descanse. Ah, eu preciso descansar no Senhor, mas não quer dormir. Quer dormir três horas por noite. Você está recebendo aí? Você está entendendo o que Deus está falando? Que Deus te abençoe, querido. Na teoria parece fácil. Mas na realidade não é. Eu vi, estava lendo um estudo sobre isso. E eu vi a importância da meditação. Meditar, né? Existem várias religiões, várias práticas também. Sobre meditação, quer você parar e ficar lá, bota um incensozinho, aquela coisa toda. Aí eu disse, isso funciona? Algumas pessoas dizem que sim, porque o corpo para. E a pessoa fica com a mente mais relaxada. Aí imagina a oração. Por isso que quando você ora, você medita ali com Deus, que é completamente diferente. Completamente diferente. A gente para, conversa com Deus. Cala a boca, menino. Vai lá. Fica aí quieto no canto. Fecha a porta. 20 minutos, 30 minutos. Dobre o joelho ou sentadinho, porque... Eu posso conversar com Deus em pé, sentado ou ajoelhado. Se eu puder me ajoelhar, eu me ajoelho. Mas se eu puder ficar sentada, eu fico também. Mas eu estou ali conversando com o meu pai, com o meu amigo. Desabafando, pedindo a Deus a orientação. Senhor, isso aqui, como é que eu faço? Menino está dando trabalho nisso aqui, Deus. Eu não sei mais como agir. Aí Deus diz, faz assim. Aí você, eita, eu nunca tinha pensado nisso. Veja, você está meditando em Deus através da oração. Você está entendendo? É um momento seu também. Oração também é descanso. É reflexão sobre sua vida. Deus vai falando com você e você vai falando com Deus. Aleluia. Porque a gente pensa que a oração já é a gente falar, 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 falar. É na oração também que a gente ouve Deus falar muito com a gente. Deus, isso aqui, Deus. Eu não estou conseguindo me organizar nisso aqui, nisso aqui. Aí Deus faz, tenta assim, faz assim, vem por aqui. Você é mesmo. Já aconteceu isso com você, comigo já. Descanse. Dedique-se à sua família mais tempo também. Não é pecado não, viu? Eu estou dizendo que não é pecado. Eu sei que vocês sabem que não é pecado. Mas é porque às vezes a gente é tão afundado no nosso trabalho. A gente sempre acha que tem que estar produzindo da forma que a gente... Ei, deixa eu falar um negócio para você. Quando você está com a sua família, você está produzindo. Viu? Quando você está com o seu marido conversando ali no sofá, fazendo carinho na cabeça dele, você está produzindo. Pode ser mais produtiva. Você está produzindo. Você está produzindo frutos no seu casamento. Intimidade, diálogo, carinho. Quando você está com os seus filhos jogando bola. Quando você está com os seus filhos conversando, rindo, brincando, batendo um bolo, fazendo brigadeiro. Você está produzindo, minha irmã. Não pense que você está perdendo tempo, não. Quando você para, senta lá no chão com a sua filha para brincar de comidinha. E ela pega aquela água, mistura no arroz, fica aquela papa. Eita coisa linda. Você está produzindo. Produza muito. Quando você que está cansado, vai para a cama, nove horas, dez horas da noite, vinte e duas horas. Você diz, meu Deus, estou dormindo muito cedo e ainda podia fazer muita coisa. Você está produzindo. Você está cuidando da sua mente, cuidando do seu corpo. Quando você acordar, você vai fazer tudo melhor. Tudo melhor. Pode ter certeza disso. Então, reveja aí suas práticas. Reveja a sua vida. Isso é a palavra de Deus para você. Palavra de Deus para você. Dedique-se a isso. Isso é exercício. Isso é saúde física, emocional. Isso é qualidade de vida. E que o Senhor nos ordena na sua palavra. Descanse. Você também tem que descansar, viu? Viu, irmã? Viu, meu irmão? Faça isso. Faça isso. É a ordem de Deus. Que Deus te abençoe. Que Deus te ajude. Guarda essa palavra no teu coração. E cê tu uma bênção para a glória do nome do Senhor Jesus.